É Master Pelo Beach Garoto, eu descobri uma cachoeira Numa estrada no meio do nada Ao norte daquela humilde feira Onde nossa chegada foi celebrada Eu vou comprar um lote bem aqui pertinho Quero te mimar até amanhecer Nós dois ao som de um doce reggae Asguim o céu nos observa sem nos interromper Amar é poder e bom é poder amar Tua boca macia me faz viajar Em tudo que eu vejo lá você está É a água, o fogo, o sol e o luar Minas sem você a vida é castigo Se eu quem te abraça é tipo um abrigo No frio de domingo meu reduto preferido E hoje nada tem mais graça se você não tá comigo Então... Minas sem você a vida é castigo Se eu quem te abraça é tipo um abrigo No frio de domingo meu reduto preferido E hoje nada tem mais graça se você não tá comigo Eu rumei pra longe em águas e no hospitais Montemplei a fauna, eu saquei as óbitas Me desprendi das cordas, só quero conquistá-la Te levar ao céu na charanga e beijá-la Ouvindo aquele som que tem a nossa vibe Foda-se as leis, o dinheiro e tudo hype Reggae, love, type, vagabundo Se enlaçou meu coração, é fortaleza Mas pra tu tem todo amor Seja como for, que sejamos com um só Livres e loucos e vendo cá de melhor Seus gustos sei de qual minha pequena princesa Tua boca eu desejo, você é minha riqueza E mesmo se um dia nós perdermos o chão Com fatos tristes faço a bela canção Que aqueça o coração e te faça sonhar Que dias melhores virão, cabe a nós acreditar Minas, sem você a vida é castigo Se eu quem te abraça é tipo um abrigo No frio de domingo meu reduto preferido E hoje nada tem mais graça se você não tá comigo Minas, sem você a vida é castigo Se eu quem te abraça é tipo um abrigo No frio de domingo meu reduto preferido E hoje nada tem mais graça se você não tá comigo Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti